Quinto piloto brasileiro a ganhar a divisão imediatamente abaixo da Fórmula 1. Mas como que você acha de todo esse cenário de Drogovic, Aston Martin? Acho que é muito bom pra dar esperança pra nós brasileiros, pra ter um piloto brasileiro lá. Por outro lado, me preocupa um pouco essa vaga dele, né? Esses contratos são tão complexos, mas espero que ele tenha umas cláusulas boas, que ele consiga entrar no outro ano, ou que eles liberem ele pra entrar pra qualquer lugar, pra qualquer vaga. Porque assim, o ano que vem ele vai ficar como piloto reserva. Ele vai ficar muito no simulador, vai ficar acompanhando as corridas. Talvez ele faça um FP1, um treino em Interlagos, algum lugar assim. Mas se o ano que vem, por exemplo, um Enzo Fittipaldi entra numa equipe boa e ganha o campeonato, eu acho que o Enzo talvez teria mais chance de entrar numa equipe do que o próprio Drogo.